Digo, olha a câmera, só o sorriso, olha pro céu, a cabeça no meu ombro, saltou do avião, os dois querem alcanhar juntos, por favor, junta mais, isso, ótimo, saltou, faça isso, bati a mão aqui, abre o braço, aqui onde você vê sua mão aqui na frente, ó, assim, ó, isso, beleza, sorria, brinca com a câmera, os braços podem mexer, as mãos também, caso eu bater aqui, ó, você deve travar mais as pernas, tá joia, mão pra frente, sempre aqui, abri o paraquedas, leva as duas mãos no peito, sem segurar em nada, assim, ó. Põe a mão no peito, tá bom? Tem dúvidas? Não. Então vamos lá, rapaz. E aí, o brinquedo chegou, vamos nessa? Bora. Partiu? Obrigado pra não bater a cabeça na mão, não, peraí, olha pra mim. Vamos, dá a mão aqui. E aí, o brinquedo chegou, vamos lá, rapaz. Chilin' like a villain, diabolical, de bonnie. Rockin' on that robot fashion, pull this, get up off me. Skinny jeans is up to scene, I'm fine for forza coffee. Lady and Balenciaga skin, the color toffee. Chilin' in my man, laugh, you can call me off the end of summer, see the next one. Tem campeonual! Tem campeonual! Tem campeonual! Tem campeonual! Tem campeonual! Ó maravilhoso! Ó incrível, é incrível! �머머머머머�という! Tem campeonual! Parabéns! Uau! Sensacional! Uau! Mostrar o lugar Mas aqui ó Para a queda aberta Vamos lá devolver ela Com a família agora Devolver ela salva Porque Sam nunca mais Sensacional não, você precisa fazer Vocês precisam fazer Tô devolvendo aí Tô devolvendo ela salva Porque Sam nunca mais Junta todo mundo aí Parabéns Sejam bem vindos Isso aí Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tá soltando é maravilhoso E eu pularia de novo Eu não sei como é que eu fui Parar aqui não Vou nem falar Eu fiquei com meia graça Vecindão Com foto e muita Grenalina pra mim Tchau 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 Tchau